Será que é a W aqui? Eu acho que não Se o Lincoln não ficar oleoleola O pau vai quebrar Eu quero ver os velhos tudo junto Será que é a W aqui? Eu acho que não Eu quero ver o que é a W aqui Eu quero ver o que é a W aqui